E aí, concurseiro, tem edital chegando, hein? O governador de Alagoas, Renan Filho, falou sobre a publicação do edital do concurso da PM em uma live do Facebook. Então assim, a meta é publicar até o 31 de maio, como tem uma tramitação, pode atrasar uma semaninha, mas a gente tá querendo publicar ainda esse mês o novo concurso da Polícia Militar, algo muito importante. O concurso vai ofertar 500 vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar e com remuneração de aproximadamente 3.500 reais. A prova tem previsão para ser realizada em agosto. O Diário de Alagoas publicou a confirmação da banca que vai organizar a prova e, mais uma vez, a SEBRASP foi escolhida. Para preencher os requisitos, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo, mínimo de 18 anos de idade e máximo de 30, e respeitar o limite mínimo de altura, 1,65 para homens e 1,60 para mulheres. No último concurso da PM, a prova teve 50 questões de conhecimentos básicos e 70 para específicos. As matérias exigidas em conhecimentos gerais foram língua portuguesa, noções de informática e atualidades. Já em conhecimentos específicos, foram legislação pertinente ao Policial Militar de Alagoas, noções de direitos humanos, noções de processo penal, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, matemática e ciências sociais. Partiu estudar, meu povo! O edital já está aí, então comece a se preparar para jogar duro no dia da prova. Isso pode ser só o início da sua carreira policial, depois tem PF, PRF, então cola com a EP que é sucesso!